As características dos nascidos em 22 de novembro. O tema dominante na vida das pessoas nascidas no dia 22 de novembro é a libertação. As mulheres nascidas neste dia são, muitas vezes, porta-vozes que exigem tratamento justo e autonomia, superando a todo custo os obstáculos ao seu autodesenvolvimento. Se, em algum momento lhes faltar coragem ou força de vontade, podem até mesmo se sentirem frustradas por um momento, mas cedo ou tarde seu desejo de liberdade encontra a expressão. Os homens nascidos neste dia também demonstram ter espírito de liberdade, mas uma vez assegurada uma posição elevada, devem ter cuidado para não se transformarem nos opressores aos quais antes se opunham. Os nascidos em 22 de novembro mostram uma agradável ausência de ansiedade sobre o que os outros pensam a seu respeito. Em geral, se sentem livres para estabelecer suas próprias regras com relação ao estilo de vida, moda ou gosto e, mais importante, seguem a orientação de sua própria bússola moral com relação a assuntos importantes. Os nascidos em 22 de novembro não só se interessam pela própria liberdade como também pela dos outros. Na vida familiar e social, entretanto, seu desafio à autoridade ou a restrições injustas podem, às vezes, criar atritos. Em todas as situações, seja em casa, no trabalho ou em ocasiões sociais, deveriam tentar ser mais diplomáticos e talvez um pouco menos provocadores. De fato, sua tendência a criar problemas pode dar-lhes a reputação de, desordeiros, e talvez comprometer sua influência em promover verdadeiras mudanças. Portanto, às vezes, podem precisar esconder suas verdadeiras intenções, alcançando seus fins. Utilizando-se de meios mais sutis. Os nascidos em 22 de novembro afortunados o suficiente para concretizar suas aspirações raramente descansam sob os louros. Não apenas se esforçam para assegurar sua posição, mas para melhorar a dos seus sócios e colegas. Direitos do trabalhador, promoções, benefícios e oportunidades de educação são assuntos com que se preocupam. Como pais, os nascidos neste dia mostram grande interesse no bem-estar e desenvolvimento de seus filhos, às vezes em excesso. Alguns pais nascidos neste dia, têm suas. Próprias crenças revolucionárias insistem em que seus filhos sigam rigorosamente uma ideologia específica. Outros incentivam seus filhos a serem livres pensadores e a agirem por conta própria, mas devido a considerações práticas e limitações do ambiente, sua abordagem mesmo assim gera descontentamento e rebeldia. Em consequência, apesar de sua preocupação e atenção, os pais de 22 de novembro, em geral, enfrentam problemas em casa. Devido a sua necessidade de serem desafiadas, as pessoas nascidas no dia 22 de novembro bem-sucedidas podem crescer insatisfeitas com as exigências imutáveis de uma posição e se sentem aprisionadas em determinado papel. Com frequência, sentem falta do passado, quando lutavam para assegurar seu lugar como indivíduos. O segredo é continuar estabelecendo objetivos à sua altura em vez de atingirem o passado com tons dourados, negligenciando as preocupações do presente. Os nascidos no dia 22 são regidos pelo número 4 e pelo Planeta Ourano, que é excêntrico e explosivo. A influência adicional de Plutão e Júpiter, regentes de Escorpião e Sagitário, respectivamente, salientam as fortes tendências rebeldes das pessoas nascidas neste dia, mas também seu autoritarismo e dogmatismo idealista. O. Número 4 também tipicamente representa rebeldia e crenças idiosincráticas e o desejo de mudar as regras, características estas particularmente verdadeiras para os nascidos em 22 de novembro. Uma vez que 22 é um número dobrado, os nascidos no 22º dia do mês, muitas vezes, manifestam um interesse em duplicidades de vários tipos, gêmeos, coincidências e simetria, por exemplo. A 22ª carta dos arcanos maiores é o louco, que em várias versões do tarot é representado despreocupadamente parado na beira do precipício. Algumas interpretações o representam como um louco que perdeu a razão, outras como um ser altamente espiritualizado, livre de considerações materiais. Significados positivos incluem a renúncia a qualquer resistência e a capacidade de seguir livremente os instintos, a tolice, a impulsividade e a aniquilação são os aspectos negativos. O louco evoluído trilhou a senda da vida, vivenciou suas lições e tornou-se uma pessoa com visão própria. Os nascidos em 22 de novembro devem evitar despertar oposição e fazer inimigos. A necessidade que tem de libertar a si mesmos e a outros seres vivos de todas as limitações é emocionante na juventude, mas pode estagnar à medida que os anos passam. Um grande desafio para eles é aceitarem a velhice graciosamente bem como os sofrimentos e dores que inevitavelmente a acompanham. Recomendam-se apenas exercícios leves a moderados para os nascidos neste dia e todas as medidas extremas, cirúrgicas ou outras, para esconder o avanço da idade devem ser evitadas. Sugere-se tomar vitaminas e lançar mão de curas homeopáticas com moderação. Aprenda a trabalhar silenciosamente nos bastidores para alcançar seus fins. Como pai, evite colocar grandes expectativas nos filhos. Trate de seus problemas pessoais e do autocrescimento, acredite se quiser, o mundo pode girar sem você por um tempo.